Olha, para o Paulistano que está acordando agora, Giraldo, eu estou recebendo aqui pela minha família, das nossas meixadas pelo zap, que está tudo parado, olha, estação Bresser, qual a linha, por favor, Eduardo? Linha 3 vermelha, tudo parado e agora estamos sobrevoando aí a estação Tatuapé. O Hamilton, situação nessa região, o Marcos Leandro em seguida atualizando, tudo parado em São Paulo, hoje o povo vai chegar atrasado e mais uma vez passando humilhação. Olha, Geraldo, inclusive muitas crianças perdendo prova na escola, infelizmente é uma época de prova, o trem, o metrô aí com esse problema e muita gente não conseguindo também por ônibus, Geraldo Luiz. É que essa estação Tatuapé que a gente mostra agora, ela é coberta, é difícil de mostrar lá dentro do helicóptero de cima, mas nós temos aquela situação parecida com o Itaquera, viu, Geraldo Luiz? Muitas pessoas brigando por um espaço para conseguir fazer o acesso aí ao ônibus, o metrô aí com esse problema por conta de um furto de 30 metros de cabo do sistema da via elétrica, né, do metrô e o trânsito, Geraldo Luiz, para os carros já também começando a ficar congestionado. Vou te mostrar aqui a rádio ao leste, né, que a via que é utilizada vai paralelo a essa linha aí, a linha 3 do metrô. Olha só a situação, o trânsito já vai começando a ficar parado lá na frente, principalmente para quem segue em direção ao centro de São Paulo, que é o lado, né, o sentido mais movimentado no horário da manhã. Chega em alguns pontos, os motoristas ficarem aí parados realmente, formando um grande estacionamento a céu aberto, Geraldo Luiz.